Bom, então vamos começar. Gente, olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo um pouco diferente. Hoje é um vídeo que vocês vão conhecer melhor. Eu decidi fazer com a minha irmã um vídeo assim, respondendo algumas das perguntas para poder conhecê-la melhor e ela poder conhecer a mim melhor também. Porquê? Porque não sabe. Ela é minha irmã, chama-se Alina, mas nós nunca vivemos juntas porque nós temos o pai em comum, mas mais são diferentes. Então, ela tem umas diferenças de 7 anos. Eu tenho 27, ela tem 21, não é? Não é. E então, é a primeira vez que nós temos um contacto assim em conjunto. Ela vai por cá passar férias duas semanas. Então, hoje é o último dia dela de férias. Ela amanhã vai embora. E nós decidimos fazer um vídeo assim interessante para podermos conhecer uma outra e ao mesmo tempo descobrirmos o que é que temos em comum, o que é que nós temos de características em comum, apesar de nunca vivermos juntas. E acho interessante para mim, para ela e ao mesmo tempo para vocês, porque assim vocês vão conhecer a mim. Sempre sonhei ter uma irmã. Sempre imaginei vestir uma roupa igual, assim como estamos agora. Eu acho isso muito interessante. E espero que ela me venha visitar mais vezes porque ela mora na Ucrânia, ela não mora cá. E uma coisa mais interessante, gente, ela não fala português. Ela percebe a mim, não sei como, mas ela percebe a mim quando eu falo português. Mas ela não fala português. Ela sabe falar espanhol. Por isso, ela vai responder as nossas perguntas em espanhol. E se alguma coisa vocês não perceberem, eu vou traduzir para vocês, está bem? Por isso, vamos fazer um vídeo interessante. Para nós as duas, nós decidimos fazer esse vídeo. Porquê? Porque nós vamos gravar e acho que daqui a 10 anos vai ser lindo. Ou mesmo quando nós tivermos saudades uma da outra. Vamos lembrar esse momento e vamos ver o vídeo. Nós aqui juntámos 30 perguntas. Juntámos perguntas, mas não respondemos. Por isso, eu não sei qual vai ser a resposta dela. Ela não sabe qual vai ser a minha resposta. Por isso, temos aqui algumas das perguntas. Mais simples, que possam só escrever uma ou duas palavras para ser uma coisa mais curta e rápida de fazer. Por isso, temos aqui perguntas, temos aqui nossos papelzinhos. E eu vou fazer pergunta, vamos escrever no papel e vamos mostrar ao mesmo tempo para vocês. Vamos começar, Alina? Vamos começar. Ela sabe falar espanhol, gente, mas tem de falar lento. para todos perceberem, está bem? Vou falar espanhol, mas muito lentamente para que todo mundo me entenda. E tu me vais ajudar, sim? A agradecer um pouco. Eu não percebi nada. Eu já estou a ver ideia o que é que ela falou. Sim, é para falar lento, gente. Mas, na verdade, eu não percebo muito bem espanhol. Ela percebe a mim, não sei como. É que é engraçado que ela só percebe a mim quando eu falo português. Não, ninguém mais. É a mim. Por isso, alguém que fala, e eu repito, ela percebe. Outra pessoa não percebe, mas eu não percebo ela, gente. Ela fala espanhol muito estranho, não sei. Eu espero que vosotras me entendais, não é verdade? Entendam sim. Nós temos de Argentina a México, por isso vão perceber. Sim. Está vendo, pessoal? Seria perfeito. Muita gente queria subtítulos em espanhol. Está aqui. Gente, vamos começar para fazer um vídeo mais assim, curtinho e interessante. Então, não podes ver. Não. Não podes ver, está bem? Não, não. Não, não é verdade. Já vamos começar. Primeira pergunta, assim, muito simples, é o que é que gostas de fazer? Não interessa. O que é que gostas de fazer? No teu dia a dia. Dia a dia? Sim, no dia a dia. Ah, bem. Já está? Sim. Já está. Não, não podes ver. Gente, a gente não combinamos nada, também, por isso vai ser muito interessante para mim, para ela e para vocês. Então, vamos lá. Um, dois, três. Tens que mostrar. Quem está aqui? Quem está? Mostra aí. Eu não sei, não estou a ver. Estás a ver? Vamos ver. Pera aí, assim. Gente, como você tem a deixar, gente? Gente, a verdade, eu sou muito comilona. A minha irmã consegue ser mais comilona que eu. Mas temos isso em comum. Nós gostávamos de comer muito. Não é no início, não é? É, o passatempo favorito. Comer. Isto é um ponto em comum. Ir mais. Está tudo dito. Oh my God. Oh, não acredito, gente. Não, tu viste? Tu viste o que eu escrevi? Não. Não, não viste? Eu vou ver na câmera. Câmera, muito mal vista. É? Não vejo nada. Vale, outra pergunta. Próxima pergunta, vou colocar aqui atrás. Próxima pergunta, a tua cor favorita? A tua cor, oh, vale. O meu nome é o que eu escrevi? Uhum. Tem que escrever em espanhol. Vale. E é esta, tá? Gente, a gente não sabe, é muito interessante porque eu vou conhecê-la. Vais mostrar para mim aqui? O que é? Gente, isto é tão lindo que a gente não sabe. Eu durante, a gente queria fazer este vídeo já há alguns dias atrás, mas eu disse não. Eu não vou te fazer perguntas porque eu quero fazer o vídeo para depois descobrir isso agora. Então, um, dois, três. Tês. Verde? Não, não convido. Vermelho. Verde. Ah, eu também gosto de verde. Sim. Mas vermelho também é muito bonito. Eu ia escrever vermelho e verde, mas como é uma, escolhi vermelho. Por isso, mais ou menos. Mais ou menos. Minha segunda cor favorita é verde. Então, tá. Oh, um, um a menos. Vamos lá, próximo. Qual é a tua estação de um ano favorita? Bem, inverno, verão, tá bem? Tá bom. Gente, isto é muito interessante. Vocês têm que fazer isso com os vossos familiares, com os seus irmãos. Já tá? 1, 2, 3. Caralho! Irmãs, irmãs, irmãs. Tá bom, tá bom. Já tá. Dá pra ver que estamos na mesma família. Se tiver muitas coisas, se não tiver muita coisa em comum, eu vou ter que falar com o meu pai, porque acho que o meu pai anda a me enganar. Então não, não é o meu pai. Foi a tua mãe. Foi a minha mãe. Ainda não a me enganar. O pai não tem nada a ver. Vá, próximo. Ai, a tua fruta favorita. Olha, e a fruta favorita? Hum, eu não sei, gente. É muito difícil. Eu gosto todas as frutas, na verdade. Escolher uma só é muito difícil. Muito difícil. Gente, é muito difícil. Não sei, uma. Pode escolher várias? Duas, três? Não, uma. Não, uma é difícil. É muito difícil. Que fruta comes cada dia? Cada dia? Não, banana, mas não é a favorita. Já está. É uma fruta com um nome muito grande. Um, dois, três. É sim, eu decidi escrever várias, porque assim vou acertar uma com ela. vamos ter uma coisa em comum. Qual é? Vamos saber. Banana. Banana. Gente, eu escrevi quatro frutas, eu escrevi quatro frutas e nenhuma coincidiu com a dela banana. Escrevi coco, que não é fruta, mas eu amo coco. Vocês sabem disso. Manga, cereja e melancia. Gente, eu que escrevi quatro, não amo nenhum. Como é que é possível? Eu gosto também de mango, eu gosto também de mamãe, eu gosto também de mamãe, eu gosto de desconfiar da minha mamãe, eu gosto também de mamãe, não sei. Mas bananas eu como quase cada dia. E me encantam. não quer dizer que significa que é favorito. Me encanta. Combina com tudo. Me gosto muito. Ah, tá bem. Gosto muito. É por isso, é por isso, eu não escrever banana, eu sou um pouco inteligente, sabes? Vá, agora, uma pergunta, comida, a gente gosta de comer, então vamos continuar com comida. Tomate ou pepino? Tomate ou pepino? Gente, eu não vou ver, mas eu vou escrever, porque é na verdade isso. Pepino. 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 Bom, já está melhor, está melhor. Está bom. Gente, pepino é uma fruta muito boa, é água boa, vocês estão com fome, durante a noite, por exemplo, estás com fome a ir dormir, e estás a fazer dieta com pepino, gente, com pepino sem nada, tira só casca, se for precisa, senão, aqueles pequenos com casca e com pepino, é melhor, quer dizer, isso não é legume, é melhor legume, não tem calorias e deixa de saciar durante a noite, por isso, é uma boa dica que eu utilizo. também estás de dieta, estás com fome, com pepino. Muito bom. Próximo. A gente está aqui a dar dicas para vocês e mesmo tempo responder, não é? Pepino, então está bom, Alina. Gente, eu plantei pepinos na minha varanda, estão a crescer. Agora, a tua bebida favorita. Bebida? Pode ser com álcool, sem álcool? Não, álcool ou não? Não, álcool. Não, álcool ou não? Vamos sem álcool, o que tu quiseres. Bebida favorita? Bebida favorita? Desde que tu possas beber. Não sei, o que tu quiseres. Agora. Vocês já sabem o que é? Ai, vocês já sabem. Vamos, vocês já sabem. Vamos saber. Vamos ver como é que a minha irmã me conhece. Água de coco. Milkshake. 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 Não pode deixar nada. Não pode ser tudo igual também, senão ia ter muito, sem graça o vídeo, né? Já. Eu gosto água de coco. Vocês sabem que eu gosto de coco. Para mim, água de coco é a melhor bebida do mundo, gente. A sério. Por isso. Milkshake com leite de coco. Claro. Ah, também tu também é uma esperta. Só para se ficar parecido, né? É isso. Agora vamos que o próximo vai ser, está um pouco de chá também. Ui, um chazinho. Gente, aqui está frio. Uhum. A gente está a gravar vídeo à meia-noite. Porque ela amanhã vai embora, e a gente decidiu mais gravar o vídeo hoje. Então, a gente está à meia-noite, meia-noite e tal, a gente está aqui com o friozinho. Todas bonitinhas, claro, não é para gravar. É verdade, não é? Mas vamos lá, continuando. Atividade favorita. Atividade favorita. Vem, atividade de desporto. O que tu gostas? Espera. virar a cara, por favor. Vale, vale. Gente, sabem que eu estou a gravar sempre alguma, não é? Ela não percebe tudo, graças a Deus. O que eu preciso, eu entendo. Sabes? Bom, vamos lá? Um, dois, três. O que é que disseste? Valeu e bolo. Valeu e bolo. Dormir, gente. Dormir. Atividade favorita. Isso é considerado desporto. Dormir é um desporto, não é? Isso custa. Não é justo porque, eu gosto de comer, atividade. O que eu gosto de fazer, comer. Qual atividade? Dormir depois de comer. Gente, isto é a melhor coisa. Valeu. Por isso que, na verdade, claro que é o fitness, Porque eu estou a fazer fitness, gente, depois de dormir, eu gosto de fazer desporto, fitness. Depois de comer, dormir, eu gosto de comer, depois de dormir, depois é fitness. Está aqui. Está bom. Não está igual, não podes fazer vôleibol com o fitness. Vôleibol, joga a bola, faz agachamento. Perfeito. Próximo. Gente, eu estou a começar a falar com aquele sotaque, meio espanhol, meio português, meio ucraniano, meio brasileiro, eu não sei. Eu não sei qual língua estou a falar. Se vocês não perceberem, peçam desculpa, por favor. Agora, qual é a tua flor favorita? Qual é a flor favorita? Velha, podes dizer uma flor, ou então podes dizer tipo de flores, está bem? Está bom. um, dois, três. Não sei o que é que é, gente, estou com olhos arregaladas, já, o que é que está ali? O que é? peónia. Peónia, sim, me encanta peónia, é verdade. Gente, para ser sincera com vocês, eu não sei muito os nomes das flores, o que eu sei, que eu gosto de flores do campo. Ah, muito bom. Mas, flores assim pelos nomes, eu não sei. Cámaras digo. Eu gosto de dizer assim, eu gosto dessa, mas gosto de flores do campo. Se vocês me perguntarem, qual gosto de flores? Rosas, aquelas flores mais chiques, dos jardins perfeitos, não, gente, eu gosto mesmo de flores do campo. Tu vais na natureza, vejas aquelas florzinhas que só a natureza criou, sem ser a pessoa que esteve lá a criar, etc. Gosto assim, simples. Essa flora do campo? Não. Ah, então, eu não sei, eu não sei, eu não sei se esteja um termalho, não sabes? Animal favorito? Oh my God. Animal favorito. Essa é uma pergunta muito, muito difícil. Por que é difícil? Gente, primeiramente, eu gosto de todos os animais, só para dizer, gosto de todos. Claro que eu tenho medo de legumes, né, mas gosto de todos. Algum, eu gosto de todos, mas daqueles que eu tenho medo, eu gosto de ficar na distância, longe, só ver de longe, mas gosto de todos de coração. Mas claro, tem um animal que eu gosto mesmo muito, muito, muito. É um animal que eu amo. Eu não sei. já está? Claro. Está na ráqueda? Claro. Oh my God. Podes fazer um desenho. Faz um desenho. Nem gosta. Eu vou tentar adivinhar o teu desenho que tu fizeres. O que? Tu desenhas, eu tento adivinhar. Tu narizões? Ah! Eu estou a tentar falar russo e ucraniano, na verdade, eu já nem sei falar russo e ucraniano. Eu parece uma estrangeira falar a minha própria língua, a sério. Porque na verdade não pratico muito, falo mais português, já penso em português, por isso está a ser difícil. Eu começo a partir a língua tentando falar a minha língua, a própria língua materna. Está difícil. Por isso eu peço desculpa se às vezes eu falo português com erros, então aquela fase de nem aqui, nem ali. Nem ucraniano a sou, nem português a sou. Vamos lá. Não, é muito difícil. É muito difícil? Ah, não é nada difícil. Quando tu tens um animal favorito, não é difícil. Não sei. Eu espero muito que tu vaias a adivinhar-lo. Adivinhar? Está a desenhar, gente. Estava a brincar ali, não precisa desenhar. Vamos lá ver. Gente, eu vou tentar também desenhar, porque eu, na verdade, é assim, na verdade, eu não sou boa a desenhar. Se eu começar a desenhar, vocês vão começar a sorrir de mim. Mas, como é que eu faço isso? Gente, eu não sei desenhar. Faz só duas horas. Eu vou passar a vergonha. Eu vou passar a vergonha. Eu vou passar a vergonha. eu não posso mostrar isso que eu estou a desenhar. Isto é uma arte. peraí, peraí, peraí. Não pode, não pode ser. Fuuu. peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Um, dois, três. Leonardo, Gi. Leonardo, Gi. Isso é o teu cavalo? Que? Sim. Cabalha, eu. Mostra o cavalo. Como é que é o rabo tão grande? Gente, esse cavalo, teve que fazer agachamento. Teve que o rabo grande. Olha só essa calda do rabo. Por que é que é tão gordo o rabo dele? Não sei. Precisa fazer dieta, Alina? És muito forte. O cavalo da Alina precisa fazer dieta. Isso é o meu gatinho. O meu animal favorito é gato, gente. Eu amo gatos. Sempre tive gatos na minha vida. De verdade. Sempre, sempre, sempre. Música do momento. O estilo de música. Mas assim, acho que... Dizer qual a tua música favorita é um pouco assim, difícil, porque, depende do nosso estado espiritual, gostarmos de certas músicas, não é verdade? Às vezes tu gostas de música mais calma, outras vezes gostas de música mais rápida. Acho que depende do momento é que tu gostas de tal música. Pelo menos estou a falar de mim. Então, música do momento. Vale. O estilo, mais ou menos. O melhor é escrever uma lista de música de momento. Não, uma. Não precisa dizer nome, é estilo. É estilo. Estilo. Só. Um, dois, três. Está para ver? Sim. Um, dois, três. Pop. Motivacional, gente. Oh my God. Motivacional. É muito profundo. Não profundo nada. Motivacional. Eu gosto agora daquela música que mexe, que faz mexer o meu coração, o meu sangue começa a ferver e digo sim, este ano eu quero conseguir realizar os meus sonhos, eu quero fazer o que eu quero, eu quero conseguir tudo o que eu quero deste ano. Então, música motivacional está mexendo muito comigo. Pelo menos agora. Pelo menos agora. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Eu, eu, me gusta bailar. Bailar. Por isso, eu bailo com música top. A mim não me gusta, a mim não me gusta. A mim me gusta treinar, não bailar. A aula, vamos, vamos, vamos por uma coisa assim mais da escola, né? Porque, já disse, nós nunca, nunca tivemos contacto assim de muito tempo, por isso eu não sei nada sobre ela, gente, a sério. Infelizmente, nós não tivemos contacto, porque ela também está sempre a estudar, estou sempre a fazer as minhas coisas e a trabalhar, por isso, não sabemos gosto uma da outra. Então, aula favorita. Vem. Eu tenho gostos, velho. Mais uma vez, vocês vão me conhecer um pouco melhor com esta brincadeira de perguntas e respostas, por isso, vocês vão me conhecer como sou como pessoa. Acho interessante. Está? Está. O que é que está? O que é que está? Eu sou tão curiosa, vocês nem imaginam. Olha, quando eu dou as ensinaturas favoritas. Luiz Biologia, gente, a aula de trabalhos manuais, aquelas aulas... Ah, que guai. Aquelas aulas onde tu aprendes a cozer, fazer as coisas de casa. Gente, eu gosto disso, porque, na verdade, eu nunca gostei de estudar. Não quer dizer que não gostei, eu não tenho esse talento de estudar, eu não tenho uma boa memória de memorizar as coisas. Minha memória é mais fotográfica e eu tenho talento de fazer as coisas de trabalhos manuais. Eu consigo fazer muito facilmente trabalhos manuais. Eu consigo mexer à máquina de costura, consigo aprender a fazer desenhos no tecido, mas, para mim, memorizar as coisas, gente, é bater com a cabeça na parede. Que está a fazer muitas vezes para poder memorizar as coisas, a sério. Por isso, ela nisso ganha muito. Ela é muito forte nas línguas e, por isso, ela está no último ano de universidade espanhol e inglês. Tu linhas dela. Sim, claro que inglês, porque sou traductora. E biologia, me gostava um montão de biologia, porque eu tinha uma professora muito boa. Ela era muito boa, e agora, eu me lembro muito de biologia, e, inclusive, cinco ou mais anos, não estudo nada de biologia. Eu me lembro de muitas coisas. Queres a dizer que, às vezes, professora, quando é uma boa professora, o aluno apaixona-se pela aula. Interessante. Então, queres a dizer que eu não tive boas professoras em nenhumas matérias, porque eu não apaixonei para nenhuma aula normal. Eu peço desculpa se alguma professora está a ver isso, gente, mas, olha, é assim, é pedido de verdade. Próxima. Este vídeo vai ficar bem grande, gente. Eu não sei, acho que eu vou dividir em dois. O teu ponto forte de personalidade. Dara? O teu ponto forte. O teu ponto forte. Pode ser uma coisa similar, parecida, assim, pode ser, não sei, escreve umas quantas, pode ser, escreve dez, pode ser uma temorzinha comum. Na picha desse, mas eu não, e esse não se vou ajudar. agora não percebeu. Já vi, já vi, já vi. Já vi. Já vi. passar vergonha ali, não somos irmãs. Mas somos que somos. Vamos, dois, três. Tá? Intencial. Intencial. Um parecido, não é? Um parecido, não é? Um parecido, então claro, é igual. Mesmo que não é igual, é igual, não paras. Nunca. Então, temos isso em comum. É na detenera. Positiva, eu agora sou mais positiva, gente, já foi mais negativa, na verdade. Agora sou pessoa positiva, mas já tive pior. Quer dizer, antes eu era mais negativa, e agora já mudei, por isso, isso não pode ser mentirosa, porque é verdade. Então, e agora até o ponto fraco. Ah, velha. E este? Tá? Tá. Vamos lá ver? Vamos lá ver. Viver. Ah! Impaciente! Impaciente! La mesma! Despacio e o quê? Despacio. Que, eu sei, eu sempre faço algo muito lentamente, slowly. Ah! Eu sei, sou uma pessoa muito despaciosa. Muito calma, né? Muito calma. Dá, muito calma. E eu não, eu sou muito nervosa, gente. Eu escrevi nervosa. Ela é muito calma. Sim. Muito boa. Eu sou muito calma, pero sou impaciente, porque se quero algo, quero-lo em seguida. É verdade. Eu também sou exatamente igual. Gente, se quando eu quero alguma coisa, eu quero agora. Sim. Ou seja, eu parto as montanhas, faço o que eu preciso, claro, nunca prejudicando ninguém, nunca passando por cima de ninguém, mas eu só pareço um caminhão. Eu sou um caminhão que vai sempre em frente. Vocês têm que desviar, porque eu quero aquilo, gente. Né? Pode ser bom, pode ser. Na verdade, pode ser muito bom até. Porque quando é bom, porque queres o que tu és, realmente queres aquilo e lutas por aquilo. Por isso, é um pode ser ponto fraco, pode ser um ponto muito forte. E nervosa também, pode ser um ponto forte. Não sei. Próximo. O que valorizas em pessoas? Valorizas. Vamos ver aqui. Valorizas. Valorizas o quê? Já estou a escrever mal, gente. Verão aqui a contrário? Vocês nunca fizeram isso? Começam a escrever uma carta bonita, escrever alguma palavra errada, começam de novo para ficar tudo bonitinho, né? Tá? Tá. Um, dois, três. O que é que é? Eu disse humildade e honestidade. Sinceridade. É igual. Honestidade, sinceridade é igual. Sim? Sinceridade, sim. Ah, que bom. Isto é bom. E humildade quando uma pessoa humilde, sabe? Como é humilde? Humilde. Como é que eu posso explicar uma pessoa humilde na minha língua? Gente, você não sabe explicar na minha língua. Humilde é tipo, te bagate, não te sionou, tipo, sempre me conheço de nós. Ah, eu aprendi. Tá bom. Como é que se diz em espanhol? Não sei. Ali? Como se diz em russo? É um nervo materno? Ah, então, acho que humildade só existe em português, gente. Ah? É um nervo muito. Eu não sei. Humildade só existe em português, gente. É muito interessante. Ah, é que é como o humanismo, não é? Não, não sei. Ah, não sei. Quando é bagagem, tipo, como se não tivesse doença dos famosos. Tipo, não lhe tais você copa. Não lembra? Você tá? Você tem que dizer que você não tem doença, não é? Dá, dá, dá. Eu não acho que é famoso, mesmo. Como se não tivesse doença dos famosos. É isso. Acho que na Ucrânia diz assim, doença dos famosos. Doença das estrelas. É isso. Pronto, não temos doença das estrelas. Tá bom. Pronto. Qual é o país gostavas de visitar? Gente, isso é ela que escolheu essa pergunta. Vocês respondem por mim ou eu escrevo? Ou ela deve saber já. Eu falo sobre isso todos os dias. Por isso, acho que já os meus vizinhos sabem, os crães aqui na rua sabem, os gatos sabem, passarinhos sabem. Toda a gente sabe o qual é o país que eu quero visitar, gente. Sério. Toda a gente sabe. Vale. Brasil. Claro que é Brasil. Claro. E eu quero visitar Austrália. Ah, não sabia essa. Por que não escolheste o Brasil? Porque eu não tenho tantos propósitos como você. Brasil é um país muito bom. Eu sei. Mas eu gosto mais. Eu quero mais. Você tem o seu objetivo, não é? Não é o meu objetivo, mas, sabe? É algo muito longe. Algo muito diferente do que nós temos. Sabe? Aham. Sim. É muito interessante, não é? Tá bom. Depois contamos a história. Pode ser? Vai. Bom, vou tirar aqui umas folhas. Espera aí. Tens aqui... Caderno? Ah, tens aqui mais. Então vamos roubar folhas daqui. Vale. Leo, queres também responder algumas perguntas? Já. Então vá. Próxima pergunta. Gente, temos tantas perguntas ainda. Esse vídeo vai ficar tão grande. Esse vídeo vai ficar tão grande. Eu peço desculpa, tá bem? Mas acho muito interessante. Vai ficar até em dois ou uma hora. Não sei. Vai ficar... Próxima pergunta... Gente, eu... Eu... Bom... Próxima pergunta foi eu que escrevi. Achei muito interessante. Então, dormes com ou sem meias? Ah, tá bom. Se pires não se cabe, eles tem mais nas aqui. É isso fácil. A gente não sabe, gente. Não sei porque... Essa resposta vou-vos explicar porquê. Agora não sei. Sim. Sim. Mas sempre? E em verão também? Sim. Como assim? Sempre cansatinhas. Eu a pensar que eu sou única maluca, gente. Porque quando está o calor, eu ou durmo com meias ou tenho que estar com os pés tapados. Por quê? Não sei. Por quê? Por que tu dormes com meias no verão? Quando está calor? Porque está calor. E tu dormes com... Ah, sem meias. Sim. Ah, sim. Sim. Ah, linda. Não sei como se escreve em português. Em português escreves... S, E, 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 SEM. É isso muito parecida, não? Sim. 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 Gente, agora tem uma branca, gente. Eu quero uma branca. Gente, eu durmo com meias no verão. Queres, no verão ou durmo com meias femininas ou então tapo os meus pés. Por quê? Porque eu, não sei, acho que desde a infância eu tenho aquele, ganhei aquele, como é diz isto? Aquele medo, né? Aquele medo que quando nos contam aquelas histórias quando somos crianças, que quando, por exemplo, eu penso que o, como é que diz, o monstro vem e puxa os meus pés, gente. É verdade. Pode ser muito ridículo, gente, eu tenho 27 anos, mas eu tenho essa fobia, acho que é a fobia que chama, né? É, eu não consigo dormir com os pés tapados, ou então tenho que pôr a manta ou então tenho que estar com as meias. Porque eu, senão, fico com medo que alguma coisa vem e puxa os meus pés. Por isso, é a minha fobia de criança. Eu espero que alguém, eu espero que algum de vocês, dos meus 725 mil seguidores, alguma de vocês tem isto comigo em comum. Por favor, se tu tiveres isso, aparece para eu não ser a única pessoa no mundo com esta coisa louca, a gente, a sério. Mas é verdade. Eu achei que vocês deviam saber isso sobre mim porque é interessante. Interessante, e sim, um pouco maluco, né? É verdade, é interessante. Mas é nunca, nunca. Nunca? Nunca. Sempre com meias ou sempre com pés tapados. Nunca. Não posso. A sério. É muito interessante. Viste, já descobriste uma coisa sobre mim? Sim. Ah, é verdade. É muito bom. Agora vamos, chá ou café? Tá? Um dos três. Chá. Claro. Café. Café, é verdade. Sim. Me encanta café. Gente, eu antes não via nenhuma coisa nem outra, mas agora comecei a ficar viciada em chás, por isso agora tenho uma coleção de chás em casa, pois vou-vos mostrar nos meus próximos vídeos. Mas eu antes não via nenhuma coisa nem outra, agora é chá. Sim. E para mim agora é café. É café. Tá bom. Olha, temos que ter uma coisa também diferente, né? Próximo. Claro. Próximo. Bom, agora é para conhecermos uma outra. Calças ou saia? O que é que tu preferes? Calças ou saia? Eu não sei como você escreva. Pois vou a escrever só um ou dois, vale? Sim, pode ser. Tá? Tá. Calças. Sim, calças. Ah, graças a Deus. Calças. Gente, calças. Tudo bem que saia, mas está-te calças, estás à vontade, podes levantar a perna, podes estar à vontade. Gente, nada é melhor que isso. Nada é melhor que isso. Para mim, conforto é a coisa melhor do mundo. Tu podes estar com calças e com um sapato bonito e ficar todas fashion, não é verdade? Mas acho que a calça já é a minha onda. Agora vamos pôr a próxima. Ténis ou sapatos altos? Uhum. Sapato alto ou ténis? Um ou dois? Um ou dois? Sim. Ah, isto é muito difícil. Para mim, isto é difícil. Uma coisa só, né? Tá. Um, dois, três. O que é? Um, dois. Ah, não. Gente, eu gosto muito de sapato alto. Não. Eu gosto muito de sapato alto. Sempre quando eu puder, eu ando de sapato alto. Eu gosto. Não sei. Eu acho um baixinho, na verdade, porque o 1,66 não é alto por mim. Então, dar-me aquele de 10 centímetros de altura, acho perfeito. Um sapato alto confortável, que tu possas de todo lado, primeiro é ideal. Por isso, sim, sapato alto, sem dúvidas. Mas confortável, claro. Agora, doce ou salgado? Aham, vai. Gente, somos golosas. Vamos lá ver. Tentei fazer um desenho, assim, de uma patia de bolo, mas ficou assim um triângulo. Mas doces. Se perguntarem doce ou salgado, é doce. Oh, sim. Doce. Eu amo doces. Sou muito golosa. Sim. E por isso eu treino muito, gente. Porque depois eu posso comer doces. Próximo. Acho isso tão interessante. Olha, temos esse em comum. Muito bom. Acho que... Sabe o que eu acho, Alina? Quem? Ainda bem que nós não nos viemos juntas. Porque senão, o nosso pai entrava em falência. Gente, ele tinha que trabalhar 24 horas por dia, porque nós comemos muito. Ele dizia, Alina, quero filhas de 5 mil horas, vamos trabalhar. Olha, agora vamos perguntar essa. Passar o dia na praia ou fazer compras no shopping? O que é que tu preferias? Ah, vai. Ai, nem sei. Isto é uma pergunta, assim, muito... Gente, não sei. O que é que vocês acham? O que é que vocês respondiam, ah? Preferiam passar o dia na praia? Ou um dia na shopping de comprar as roupinhas que vocês gostam? Assim. Mas é interessante. Olha, está. Vamos ver? Praia. Ah, acho que aqui... Você escreve bem ou não? Praia, certo. Já pode, já. Ah, já pode ser professora de português. Está bom, está bom. Mas só ela dizer praia. Professora, só ela dizer praia. Bom. Gente, ela escreveu praia melhor que eu. Escrevi prais. Escreve praias. Escrevi praias. Ela me escreve bem e escreveu mal. Vocês sabiam? Ah pá, como é que é possível? Vamos. Próxima pergunta é... Vamos ver uma coisinha interessante. Grande cidade ou interior? Ou seja, aldeia, aquela fora de cidade, aquela cidade pequenina, casas baixas. O que é que tu preferes? Vai. Peraí, não acabei, Alina. Muito importante. Pera. Olha aqui. Vamos a esperar. Melhor, melhor, melhor. Uh, peraí. Gente, eu aqui tenho minha arte. Está bom. Fora. E tu? Fora, natureza. Sim, quer dizer, na natureza. Sim. Perfeito. Não, grande cidade. Pois, me gusta grande cidade porque tu tens muita perspectiva, sabe? Apesar da tua vida, do trabalho, sim, toda a vida. Mas para viver fora? Sim, e descansar e desfrutar, mas me gusta muito. É verdade, gente, viver fora de cidade é muito melhor. Sim. A sério. Então agora vamos. Gato ou cão? É uma pergunta assim mais rápida. Só para conhecer uma ou outra. Se for para oferecer um animal a ela, qual tem que oferecer? Porque assim vou conhecê-la melhor, né? Qual? Ah, já vi. Sim, sim. Pois eu sei que tu tens e me gustam os meus perros. Perro é o que, Alina? Doc. Oh, oh, perro. Espanhol é perro. Sim. Eu já aprendi uma palavra nova, gente. Eu não conhecia essa. Perro. Não. Me? É migatito, gente. Migatito. Uh, Leonardo. Vocês sabem que eu amo gás. Quer dizer, o peri-peri. O teu animal favorito é cavalo. Sim. Perro, 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 perros. Gente, vocês tentam perceber essa linguagem que eu não estou a chegar lá. Tu animal és cavalo. Perro, tu gosta muito perro. Sim. Gente, estou a falar espanhol. Basicamente, ela gosta do cavalo, mas ama também os cães. Não, é gato, é gato, gente. Eu sou fiel aos gatos. Não sei. Eu amo gatos. Não posso dizer nada. Eu gosto de gatos também. Perro não estar aqui. Perro é a opção de entre perro e gato. Está bem, está bem. Porque era perro. É verdade. São muito legais. Qual é o género de filmes que tu gostas? Para a gente ver o que é que a gente gosta de filmes. Qual é o género? Sim, género. Ah, género, tá bom. Comédia. Vale, vale. O que é que tu gostas? Horror, sim. Sim. Thriller. Tá? Tá. Um, dois, três. Detectivo. Comédia. Comédia, não. Comédia. Eu comédia faço sozinha em casa, gente. Eu não preciso ver comédia. Eu faço comédia. Gente, eu que sou comédia. Quando quero. Eu gosto de detectivos. Porque eu não quero fazer histórias de detectivos. Então eu gosto de resolver crimes. Eu gosto de descobrir quem é o culpado antes de revelar-me o filme. E normalmente acontece sempre que eu consigo descobrir-se antes. Não é verdade, Alina? Verdade, é verdade. Nós vimos dois filmes e eu disse a Alina, aquela pessoa é que está culpada. E é na verdade. E eu descobri logo no início do filme. Isso dá muita pica. Eu gosto muito. E me gusta muito reir, não é? Sim, não precisas ver filme. Eu estou aqui, Alina. Sinto comédia. Não precisa ver filme. Bom, vamos repetir papelinhos para não gastar os outros. Está no final, por isso? Uma pergunta interessante. Lua ou sol? É uma pergunta profunda, gente. Lua ou sol? O que é que tu gostas mais? Olha. Um, dois, três. Sol. Lua. Lua, não combina muito bem. Por que tu gostas de praia e depois disso que tu gostas de luna? Não existe praia na luna. Porque... Como é que tu queres ir à praia quando tem lua? Imagina-se uma noite, um céu cheio de estrelas e uma luna. Perfeita. Sim. Me encanta. Me encanta observar o céu de noite. É verdade. Eu me encanta observar, mas eu gosto de ir para a praia com sol, gente. Eu gosto de ir para a praia quando tem sol. Como eu vou para a praia quando não tem sol? Alina, pensar é um pouquinho. Já vai não morrer. É para dizer não o que é que é. Não, solta sol, Alina. Praia é sim. Não, acho que tu não és minha irmã. Próxima. Aqui tem uma pergunta muito interessante. Não sei, eu tenho essa pergunta na internet porque eu vi, gente. Melhor móvel de casa. Pode ser o que tu quiseres. Pode ser... Não pode ser móvel. Pode ser... Olha, Alina, melhor lugar de casa. Melhor canto. Canto? Eu estou mista. Eu vi uma mista muito boa. Vale, vale, vale. Eu sei. Eu sei o meu favorito lugar em casa. Sabes? Claro. Com certeza. Me também. Vá, esta a gente inventamos agora porque está aqui o lugar. Está aqui o melhor móvel, não é o lugar. Vamos lá? Um, dois, três. Cozinha. Cama. Não, Gil. Eu gosto de comer. Primeiro é sempre comer. Vou comer na cozinha. Mas tu podes comer em tua cama, não? Não, mas tu fazes comida. Eu podo. Fazes comida na cozinha. Faz para a cozinha. Crias aquela magia. Faz o teu prato e depois tu comes na cozinha. Tá bom. Para mim, o meu favorito lugar é esta cama. Sim. A minha cozinha. Sem dúvida. Não há tantas loucas, mas... Tem mais. Tem mais três só. Tem mais três e já acabou. Bebo um pouquinho de chá. O chá já está frio, gente. Agora, se tiveres a escolha onde vivias. Se tiveres a escolha onde vivias. Esse aqui é meu número, mas eu vou te ver lá. Ah, vale. E necessito umas ojas. Hã? Necessito umas ojas. O que aqui? Menos de um estoque. Não, escreve na parte de trás. Sim, pera. Vai, vai, vai. Não, parte de trás. Não tem problema. Reutilizate. Não. Gente, se eu estou a falar mal espanhol, por favor, me perdoa. É só brincadeira, por favor, não levam a mal. Estou a levar na brincadeira, tá bem? Eu não sei falar espanhol. Eu mal falo português, por isso não levam a mal. Ah, onde vivias? Sim. É, 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 país, country, estrená? Eu entendo. E há? E sim? Sim, país. País, então, bora país. País. Se tiveres a escolha, gente, então, eu já escolhi, estou morando em Portugal. Sim. Eu não escolheste, tu não moras aqui, Alina? Hã? Tu não moras aqui? Não, eu gosto de viver na Ucrânia. Ah, tu gostas? Sim, eu gosto. Então? Porque eu gosto de viver no lugar onde vive toda a minha família, sabe? Também é verdade. Sabes, minha família... Na casa, onde está a tua família? Minha família está em todo lugar do mundo, Brasil, Argentina, México, por isso, para mim, todas as experiências, portanto. Sim. Gente, a família estava a ficar muito grande. Então, ficamos assim. Não vai ter nada. Sem resposta, então. Então vamos passar para as próximas duas. Uma frase. Uma frase. Essas são duas perguntas para a despedida. Uma frase para quê? Uma frase. Uma frase. Vale. Não sei. Vou escrever uma frase que sempre me motiva a fazer algo, sim? Vale. Oh, eu não sei. Uh! Não, eu preciso não o papel. Não dá para escrever aqui. Espera aí. Aqui dá para ver. Tudo é possível. Vamos a ver. La vida es carta, corta e única. La vida es corta e única. Pois esta na frase... Ah, a vida é curta e única. E uma só. Sim, sim. Sabes por quê? Paru, paru, paru. Paru. Salud? Não. Já está, já está passando. Ah, já está passando, já está frio. Porque a veces... O que acontece? Já está. Não queres me escutar? Não, não queres. Fala. Pois a veces, Trabajamos muito. Trabajamos muito. E... Olvidamos descansar, sabes? E tem que lembrar que a vida é corta e única. Sempre tem que cumplir seus sonhos. Sempre tem que passar muito tempo com a família, com seus amigos, com seus amigos e disfrutá-lo todo. Sim. É verdade. E esta frase, sempre, Hace... Hace... Ponerme em marcha, sabes? Lembra-me sempre, não é? Sim. É verdade. Muito boa frase, ah, gente. Perceberem o que ela falou, não é? Há que recordar-lo de verdade. É verdade. A vida é curta e única. Por isso, vocês têm que trabalhar. Temos que trabalhar, precisamos de trabalhar para ter que pagar nossas coisas, mas nunca podemos esquecer de viver momentos com a família, com os amigos e fazer o que nós gostarmos de verdade. Ou então, trabalhem, ou então, façam que o trabalho seja aquilo que vocês gostam de fazer assim, vocês nunca vão precisar de trabalhar. Vocês simplesmente sempre vão aproveitar a vida e sempre viver. É o que eu faço. É descobrir o que eu gosto de fazer, então eu não sinto-me trabalhar. Eu sinto-me simplesmente aproveitar a vida. E isso é muito bom. Muito bom. Por isso, tens de fazer igual. Descobrir o que é que tu gostas de fazer. E a minha frase é, tudo é possível, gente. Porque para mim, acho que... Vocês sabem, não é? Eu gosto de mostrar que tudo é possível. Para mim e para todos. Quem diz que é impossível? Porque aquela pessoa simplesmente desistiu. Então, eu acho que nós conseguimos tudo o que nós queremos. Podemos disputar, sim, mas nós conseguimos tudo. Nós queremos com esforço, com medicação, com paciência, conseguimos, sim, tudo. Não é porque alguém diz que é impossível, tu não consegues. Tudo conseguimos. No mundo, é tudo é possível. Só basta tu colocar na cabeça e tu consegues. Esta é a minha frase da vida que eu levo sempre comigo. Tudo é possível. E acho que a última frase que vamos acabar, uma última coisa, né? A última pergunta, que não é pergunta, é se eu vou terminar. Um sentimento. Um só. Um sentimento. Um, dois, três. Gratidão. Gratidão, o que é esta? Amor. Amor. Eu ia escrever amor, mas eu escrevi gratidão. É mais forte. O que é gratidão? Gratidão, it's a... Blagadarnest. Blagadarish. Tá bom. Gratidão, acho que é uma palavra que eu te sinto neste momento. Eu agora acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço e tento fazer isso todos os dias é simplesmente agradecer ao Deus, ao Mãe Natureza, ao Nosso Criador, por tudo o que eu tenho na minha vida neste momento. Mesmo que seja pouco, mas por tudo o que eu tenho na minha vida. Por exemplo, se eu passar um momento, se eu estou a passar uma situação, algum sentimento lindo durante um dia, por exemplo, estou a ver uma paisagem linda, eu simplesmente digo assim, Deus, obrigado por este momento maravilhoso. Se estou a comer uma comida maravilhosa, eu digo, obrigado por esta comida maravilhosa. E também eu, cada vez que eu entro nas minhas redes sociais, cada vez que eu recebo essas mensagens, eu tenho que vos agradecer e eu no meu coração agradeço a vocês por tudo. Por isso, acho que gratidão é uma palavra, o sentimento que eu sinto agora e o que eu tento levar comigo todos os dias é agradecer e agradeço a vocês, à Mãe Natureza, a todos, a tudo o que está a se passar na minha vida por todos os momentos, todas as oportunidades e por tudo. E acho que sem vocês, sem esses momentos, nada para mim não ia ter tanta felicidade. Por isso, gratidão. Gratidão é uma palavra muito forte. E acho que nós todos temos que saber agradecer, todos nós temos que saber dizer obrigado. E, por exemplo, qualquer coisa que a pessoa faz para ti, agradece. Porque ninguém é obrigado a fazer nada para ti. Ninguém é obrigado a fazer algo por ti. Por isso, mesmo a tua mãe não é obrigada, ela faz porque ela gosta de ti. Então, agradece a ela. Diz obrigada, mãe. Agradece ao teu pai, agradece a tua filha, teu irmão, teu próximo, teu vizinho. Agradece. Acho que isso é uma coisa que muda muito a situação, as vidas, tudo. Por isso, temos que agradecer mais e sentir. E mesmo falar com Deus, dizer assim, Deus, não é Deus, Criador. Mãe natureza, obrigado por tudo. Obrigado a todos, obrigado a tudo. Amo vocês. E acho que quando tu agradeces, tu automaticamente, se tu agradeces do coração, automaticamente, acho que tu transmites o amor. A pessoa sente amor. Percebes? A pessoa sente amor. Isto é muito, muito forte. Porque acho que, através da gratidão, o amor já vai atrás. Porque quando tu agradeces, automaticamente, tu amas a pessoa. Nem sempre, mas marido às vezes, não é? Quando é uma gratidão do coração, você sente um carinho especial, não é verdade? Então é isso. Muito difícil. E sabes o que é muito importante? Quando tu agradeces, a pessoa que recebe a palavra obrigado que ela ouve, ela sente-se importante, ela sente a tua importância, que ela não é uma pessoa qualquer. Se ela sente que tu deste atenção, que tu agradeceste, isso é muito lindo. A pessoa ainda quer fazer mais, quer-te dar mais carinho ainda, gente. Isso é lindo. E o teu amor? Amor, sim, claro. Porque me parece que o amor é uma fórmula de felicidade. É verdade. Sim. Se tu amas lo que haces, se tu amas a todos que te rodeiam, de verdade, podes ser muito feliz. É verdade. Te amo. Te amo. Ah, te amo. Para com essas coisas, olha. Eu lameshes, porque eu não estou lameshes? Gente, eu não sou lameshes, mas eu também amo vocês, eu também amo a ti. Bom, gente, eu acho que é assim. Estou aqui fazendo bagunça. Fica assim, gente. Gostaste? Sim, bem gostei. Então, conheceste um pouco melhor a mim? Encontrei muitas coisas novas, não entendi, é verdade. É? Sim. O que é que tu achas? Um pouco maluquita, não é? Ah, sim. É um pouco maluquita, sou eu. Quem, pois, eu sou, nadou no océano Atlântico, sim. Gente, ela hoje, ela hoje hoje é dia 7. Ah, sim. Hoje é dia 7 de janeiro. Ela hoje, nadou, ela foi para tomar banho e estava a 14 graus. 14 graus, às 5 da tarde, ela foi nadar no mar. Era fenomenal. Eu pensei que eu sou uma pessoa maluca, mas ela consegue ser uma pessoa que é mais maluca que eu. Sim. E consegue comer mais que eu, gente. Isso é impressionante. Ela, ela, em duas semanas eu entrei e falei isso, gente. Não, brincadeira, brincadeira. Mas, na verdade, nós estávamos com a competição que comia mais. E depois íamos treinar juntas para queimar aquelas calorias. Portanto, foi engraçado, não é? Sim, sim. E acho que é isso, gente, não é? Fica assim o vídeo. O Léo já está a dormir. Espero que vocês tenham gostado desse momento com a gente. Acho que foi muito lindo, não é? Sim. Descobri que tu gostas de cavalo, pero tu gostas muito o perro. Sim. É isso, gente. Foi lindo, não é? Vamos nadar momentos. Sim. É? Sim. Foi muito bonito. Uma coisa que nós temos em comum é... É o nome também, muito importante. Nosso nome também é igual, gente. Não é, Lina? Bastante. Temos bastante. Podemos fazer essa pergunta? Podemos fazer essa pergunta? Qual é o teu nome da família? Qual é o teu nome da família? Aí temos certeza que temos em comum. Estar a dúvida, gente. Estar a dúvida. Por isso, isso já temos com muita certeza. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham... Conheceram um pouco mais de mim. Também a minha irmã. Que ela, infelizmente, vai embora amanhã. Mas pode ser que ela volte ao próximo ano. Por isso, pode ser que negravo daqui um ano com ela. Pode ser que um ano ela vai voltar para toda fitness. Não sei. E ela comigo terminou duas semanas. Por isso, já aprendeu algumas coisas. Ganhou pica. Ganhou motivação. E espero que ela não pare. E é isso. O que é que mais? É isso. Nós fomos continuar aqui com o canal. Já agora sem ela. Vou continuar com os treinos. Com alimentação, dieta, etc. É isso. Vamos lembrar os momentos. Todas iguais. Nós, estes dias, comprámos camisas iguais. Arneias iguais. Comprámos muita coisa igual. Acho interessante. Nunca vivemos juntas. Ela sempre sonha ter uma irmã. Quer dizer, nós sabíamos que nós tínhamos uma ou outra. Mas nunca vivemos juntas. E acho interessante, não é? Normalmente as irmãs nos gostam de vestir igual. Mas nós não. Nós queríamos andar todas iguais. Nós comprámos casacos iguais. Camisas iguais. Comprámos anéis iguais. Valorizem a vossa família. Valorizem-se uns aos outros. Amem-se. Agradecem-me aos outros. Tenham paciência. Todas as famílias têm conflitos. Todas as famílias podem ter discussões. Isso é completamente normal. Nós somos humanos. Mas, mais de tudo, valorizem um ao outro. Amem. Sabem falar um com o outro. Sabem ouvir. Escutar. Porque é muito importante que hoje em dia as pessoas não escutem um ao outro. Às vezes vivem juntos e nem conhecem um ao outro. Não sabem gostos. Estão a viver num mundo mais... Estão a ver televisão. Nem querem se importar com o que o irmão conta. Ou o que o filho conta. Tenham mais um pouco de paciência com o outro. Amam-o. De verdade. Família é o primeiro lugar. E é isso, pessoal. Não vou estar a aprofundar mais. Espero que vocês tenham gostado, né? E é isso. Beijinhos grandes. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, é isso. O vídeo ficou bem grande. Vocês vão ficar ali chato. Uma hora vai ser ali na... Uma hora. Ou assim, né? Tchau, tchau. Beijinhos. Até a próxima.